Eu vou pra galera e você canta no churrasco do Robério Soros Silva O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Falando que me abava e que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me abava e que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Eita menino, esse é churrasco do meu patrão Roberto Cadê o gritinho da galera? O telefone nem tocou e você me acusou O telefone nem tocou e você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Sucesso cada vez mais e mais e mais e mais Cadê o gritão da minha galera aí? Gente, isso é show rasco do Robério Obrigado, Sorão, obrigado Vamos aplaudir o Sorão, gente Obrigado, meu irmão